E aí galera, bem-vindo de hoje e mais um vídeo de hoje, bem-vindo de hoje, galera, o jogo de hoje, Critical Aniculation. Eu já gravei esse jogo pro canal faz um bom tempo, mas o que aconteceram? O jogo que era de browser, que você joga pra internet, virou um jogo de verdade que você tem que pagar, infelizmente, né? Bom, o que temos aqui? É um jogo, virou um jogo complexo agora. É, um jogo que tem... Ou escolhe meu person... Ah, para. É, é, vocês estão vendo, eu escolho meu personagem. Eu posso ser ou um soldado ou um engenheiro, eu escolho. É, né? Vamos ser soldados mesmo, né? Aqui tem os 5 pontos pra adicionar. Posso adicionar em vida e em regeneração. Vou botar em regeneração. Porque eu sou muito ruim isso aqui, eu acabo morrendo. Não, regeneração não inspire. É, em regeneração eu gosto de sair pro... Não, no regeneração também não. Eu não sei onde eu boto, onde eu boto, eu boto onde eu boto. Esse vídeo vai dar... Ah, ele dá 4 pontos. Entendi. Ah, regeneração de vida seria bom pra mim, né? Eu vou colocar regeneração de vida. Eita, pô, bugou. Bugou! O que é isso? Ele buga? Peraí, bebê. Bugou. Ok, ok. Vamos colocar em stamina, quer dizer que eu posso cansar. Bota alguém em regeneração de vida, acabou, pronto. Boto em regeneração de vida. Nome soldado. Jotão. Pronto. Agora temos o personagem chamado Jotão. Ah, as vitórias do Jotão pra salvar o mundo. O que acontece? Crypto Anunciation é um jogo que vai ali desdivadir o mundo. Até agora tudo bem. Só vamos aumentar o som do jogo que eu quero 20 tiro. Ok, agora... Nossa, que da hora o negócio quebra. Ai, meu microfone caiu. Calma, o microfone. Calma, o microfone. Deixa o microfone na cena, senão vai cair de novo. Ok, tem uma nave aqui. Até agora tá tudo bem. Peraí, a bala acaba, pô. Peraí, a bala acaba. Então eu tô cuidando. Manda me deixar essa munição aqui. Ok, pelo jeito são escorpiões. Escorpiões junto com os papais. Que são papais, são aqueles caras ali. Vou mostrar só mais um pouquinho o som do jogo. Então vai esconder o meu ouvido e eu vou acabar ficando surdo, né? Vai ser que não tem surdo aqui. É, ok, matamos os escorpiões. Tem que ir mais... Opa, desvia, desvia. É, pelo jeito tá fácil. O jogo no browser é mais... Oh, uma arma nova. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Nossa, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Só vou municiar a munição aqui, porque senão vai acabar rápido. Meu Deus, vai acabar rápido. Opa, cuidado, JV. Só tem um laser ali pra eu morrer no canto. Ok, essa fase é pelo jeito que eu tenho que sobreviver. Eu tenho granada? É, no jogo tem granada. É tão da hora quando tem granada. Por que eu não tenho granada? Opções. Vamos ver os comandos do jogo. Não é hora de ver comandos do jogo, mas agora é hora, sim. Vamos lá. É, controles. Ok, D, A, D... Ok, se move, espaço, pula. Que é? C. Ok, isso é da prazoanada da partida. Q e E. Ah, ok. O E ativa meio que o escudo pra mim. Isso aí é bom, isso aí é bom. E agora, como é que eu tenho o escudo? Que é isso? Baixou? Ah, eu que vou com essa arma aqui. Boa, boa, foi bom. Vou pegar esse aqui. Tá bom. Aconteceu. Acho que fui eu que fiz isso, tá? Não se preocupem. Era tudo programado isso aqui. Agora eu tô preocupado só com o segundo jogo. Se eu não sei se ela aumenta ou fica mais... Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Fica aqui. Ok, missão completa. Missão completa quer dizer que acabou, né? Tem uma espada de sonar. Vou adicionar em velocidade, que é uma coisa que eu precisei muito. É, essas são as coisas que eu tenho. Beleza. Next mission. Vamos lá pro next mission. Ele vai fazer alguma coisa agora? Não vou, então vamos pro next mission. Beleza. Segunda missão. Deve ser mais difícil, né? Não, lógico que é mais difícil. Deixa eu achar minha munição de sarva aqui, só pra saber como a neve cai. A neve cai é legal. Força... Não, floresta de neve. Tá bom. É, tem uns esculpimentos meio easy. Eu creio que o jogo vai ficando mais difícil no futuro. Lógico, né? É um jogo que de fato vai ficando mais... Uma bazuca, meu amigo. Eu não vou ter pena. Então, é... Opa, cadê a bazuca? Peraí. Deve ter alguma arma secundária aqui. Eu quero a bazuca. Peraí. Eu sei o que essa bomba faz, então vou ter cuidado. Peraí. Eu quero ser como troca pra bazuca. Controles. Pra bazuca, secondary, lift. O que é isso? Lipstick. Ah, não. É pra segundo player. Second... Ah, primal, zero e um. Ah, sim, sim, sim. Entendi. É, não mudou. Eita, a bomba sumiu. Meu Deus. Corre também. Ah, botão direito. Ah, agora foi. É bom, botão direito. Agora fiz certo. Vou mandar uma linha de presente pra galera aí. Então, pra vocês aí, ó. Gosto aí. Presente de novo aí pra vocês. Opa. Pega a ca... Eu quero pegar aquela cura. Mas não... Opa. Uma atrás de mim. Nossa senhora. Opa, esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Boa. Agora... Epa. Tem muitos aqui. Não tem mais. Pega a cura aqui. Opa. Opa. Galera, com licença. Com licença. Foi mal aí. Mas tomo aí pra vocês. Nossa, esse jogo é muito da hora. Ok. Tem uma bazuca ali atrás. O meu objetivo é usar a bazuca pra pegar a bazuca. Peraí, peraí. Tem uma explosão, explosão, explosão. Ok. Isso é muito bom. Opa. C. O quê? Ok. Explosão. Oh. Nossa, esse jogo é muito bom. Ok. Vamos explorar ali atrás. Opa, galera. O que é que... Amigos, amigos. Nome de presente pra vocês aí. Isso, mais bazuca. Eu tô amando esses bazuca. É, esse foi o famoso jogo easy. Acabou, matando todo mundo. Completando mais uma missão. Vamos até a missão nível 4. Vamos ver se o jogo vai começar a ficar mais difícil. Eu queria criar soldado com a minha cara. Eu queria que o personalizar soldado, hein. Fiquei triste. Será que dá pra personalizar? Eu não sabia? Fica ali que aí. Eu acho que dá pra personalizar. Ok. Temos um muro. Aqui não tem um buraco. Será que... Eu... Peraí. Vou criar um buraco. Realmente não tem... Peraí. Eu passei. Eu passei. Eu vi bala passando. Ó, a bala passa, mas não tem um buraco aqui, né. É realmente muito diferente. Ah, tem meio com um gradozinho. Entendi. Por que eu olhei assim pro lado? O que é isso? Ah, eu invoco uma arma dessa. Nossa, shotgun! Ok. Tem cara treinando em mim. Isso já aumenta um pouco o nível. Antigamente era um monte de... Zélezinha treinando matar. Pou. Opa, já tenta. Agora. Pou! Isso. Tô indo bem. Tô indo bem. Cuidado. Agora é que eu tô na boda. Tô com medo de morrer. Eu tenho geração de vida, então... É, então não tá... Não vai durar muito ainda, não. Peraí. Eu precisei mais... Explosou, explosou. Pronto. Agora eliminei a galera. Opa. Ui! Nossa, tá muito difícil isso aqui. Pra vocês aí. O interessante é que explodem zumbis, mas a árvore não explode. Normal. Eu acho que zumbi é mais prático do que uma árvore, né? Mas a gente viu assim, né? É uma bagulha. Vou ficar aqui na minha arma. Será que também vou invocar outro? Não dá, né? Pra invocar outro. Infelizmente não dá pra invocar outro. Beleza. Completando mais uma missão. Deixa eu ver se tem mais um ponto pra gente upar. Eu tenho seis pontos aqui. Vamos colocar em... Eu acho que em vida eu comecei a precisar. Porque complicou. Força também é bom. Speed. Escuta não. Eu não vou colocar não. Vamos colocar assim. E me regenerar. Que é bom? Nada? Ei, jovem. Me regenerar aí, pô. Hoje eu... Não dá pra nossa fase não, né? Aí, boa. Passando de fase. Agora vai... Minha vida vai voltar ao normal. Beleza. Estamos no... Olha em casa. Tô se acertar. Estamos em casa. Olha só. Antônio. É um do caco. Eu coloco o nome do caco, Antônio. Por que ele tá vendo? Não, cara. Se você é inscrito, se chama Antônio. É um prazer. Você é um caco. Opa. Consenso. Opa. Olé. O... Eita, tomei, 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 tomei. Tomei, tomei. E aí, galera. Vou parar aí, pô. Nossa, tô fazendo. Tá caindo o missão. O que foi isso? Foi o que eu fiz? Foi o que eu fiz? Eu tô gostando. Nossa, se foi o que eu fiz, eu tô gostando. Olha pra vocês aí, ó. Aí, desvia. O cara atrás. O cara atrás. O cara atrás. Espera aí. Que é o insumo. O jogo... Eita, o cara... Sai atrás. Tô sem... Tô sem... Tô sem arma secundária. Vou ter que apelar. Vou perder essa minha torrent aqui pra eliminar a galera aqui, porque tá ficando difícil. Agora ganhei minha secundária. Minha secundária é essa aqui, galera. Prazer. Opa. Ali pra vocês aí. Aí pra vocês. Opa, tem um monte de coisa aqui. Deixa eu dar uma limpar aqui. Opa. Tá começando a ficar difícil. Tá começando a ficar difícil. É, não tá tão difícil. É porque eu comecei a dar uma... Aquelas famosas ratas, né? Comecei a me matar. Morri pra besteira. Tem cura aqui. Um peço. Cura. Vamos pegar a cura. Pega a cura. Opa, desvia. Perfeito. Matamos ali a galera. Tem um double XP. Não vou pegar. Não vou. Mas pra vocês aí. Ok. Peguei alguma coisa aqui. Isso parece ser bom. Ah, uma torrent. Pra ficar atrapalhando a galera ali. Isso aí vai ser bom. Isso aí vai ser bom. Acho que dá pra eliminar esse pessoal daqui, hein? Só fazer assim, ó. Pronto. Eliminando todo mundo. Vai dar pra... Quero pegar esse torrent aqui. Não, não. Escreve o invulnerável. Isso aí vai ser bom. Isso aí vai ser bom. Mas não vou ficar em cima do povo também não. Não vamos lá pra lá também não. Precisamos subir embaixo. Oh, carro. Será que dá pra entrar nele? É, famoso não. Por que eu tô tentando nesse carrinho? Oh, desviei. Oh, abraços. O que é isso? Ah, isso aí. Isso aí. Socorro. O que é isso, mano? Isso não vale. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai que ele cai no próprio negócio. Pera aí. Só tem ele vivo agora. É tipo um batalha... É um boss. Vem pra cá, pô. Vem cá. Vem cá. Vem cá aqui em cima. Faz. Oh. Desviei. Ok. Se eu morrer pra... Opa. Não vou... Rapaz, como é que é? Esse bicho aqui. Quem chamou ele pra cá? Mas minha torre vai ficar atrando nele. Então vai ser fácil. Agora é duas almas atrando nele. Toma, tô... Toma errado. Tem um outro aqui ainda. Boa, matamos ele, galera. Mas, bom. É, como vocês viram, o jogo é meio... Singular, né? Muda as fases, muda os bosses, mas... É o mesmo estilo de jogo. Mas, pra vocês terem gostado, deixe o seu like aí embaixo. Que é baixo para o canal. Lembrando... Clica na notificação aqui que você vai pra outro vídeo, tá? É só isso que eu queria lembrar pra vocês. E outra coisa, os vídeos estão sendo de meio dia e... 3 horas ou 4 horas já tá, tá bom, galera? Mas, pra vocês terem gostado, deixe o seu like aí embaixo. Que é baixo para o canal. Então é isso. Valeu, beijos e até. Valeu, beijos e até.